Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a resenha de um livro muito legal, o livro Análise de Dados Multivariados. Esse daqui é um livro muito bacana, já faz bastante tempo que eu tenho ele e há mais ou menos uns 3 anos eu fiz uma leitura completa dele e achei esse livro bem interessante. O mais legal desse livro é a didática dele. Ele sempre desperta inicialmente a intuição do leitor sobre um determinado assunto para depois entrar na teoria desse assunto. Então ele prepara primeiro a pessoa para adquirir aquele raciocínio. E isso é muito legal, torna as coisas muito mais fáceis de compreender. Então nós vamos falar sobre o que tem dentro desse livro, sobre o que ele trata, quais são os tópicos que ele aborda. E para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo com o colega de vocês, porque sempre, sempre a gente está postando muita coisa legal. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, falando aqui um pouquinho sobre o livro, ele inicia trazendo uma visão geral, uma introdução. Nessa introdução ele fala sobre tudo o que ele vai falar no decorrer do livro, sobre todos os tópicos, de uma forma bastante resumida, só para mostrar uma visão geral mesmo. Depois ele começa a falar sobre vetores, alvos de matrizes, que são coisas muito importantes para a gente entender algumas coisas no decorrer do livro. Depois ele começa a falar de análise de regressão. Aqui a análise de regressão desperta toda a intuição sobre a análise de regressão, a mecânica, por volta de sua utilização, apresenta um exemplo para a gente conseguir fazer essa análise. E algumas coisas sobre a qualidade do ajuste, se o modelo é significativo, se não é, como a gente compara modelos, como a gente faz a validação de modelos. Então tem muitas coisas importantes nesse capítulo. Quando a gente entra nessa parte 2, a análise de interdependência, ele apresenta para a gente componentes principais, análise fatorial confirmatória, escalonamento multidimensional e análise de agrupamentos. Nessa parte de análise de agrupamentos ele fala também sobre medidas de dissimilaridade, como que a gente constrói dentogramas, é uma parte bem importante, bem legal. Depois ele vai e apresenta para a gente também a parte de correlação canônica. Depois, na parte 3, ele fala sobre a análise de dependência. E aí, nessa parte, ele fala sobre o modelo de equação estrutural com variáveis latentes, fala análise de variância. Nessa parte, ele fala da análise de variância, tal como a gente já está mais acostumado a fazer, quando a gente tem uma única característica. Mas ele traz também a POVA, que seria a análise de covariância, e utiliza isso daí tudo para nos ajudar a entender a manobra, que é a análise de variância multivariada. Depois, ele entra na parte de análise discriminante e finaliza com o modelo logite de escolha, onde ele cita aí como que a gente utiliza isso no caso binomial, quando a gente tem aí dados binários e quando a gente tem um caso também multinomial, quando a gente tem aí mais de duas classes representadas aí na nossa variável resposta. Então, pessoal, isso é um livro muito interessante, é um livro muito bacana. E, aproveitando a oportunidade, para quem ainda não deu uma fuçadinha no meu canal, indo aqui nessa parte de playlist, vocês vão ver vários materiais aqui agrupados dentro de pastas, dentro de assuntos. Temos aqui o curso de análise multivariada, temos uma pasta onde a gente tem todas as aulas da disciplina análise computacional de imagens, tem alguns vídeos associados aqui à visão computacional, algumas pesquisas que nós desenvolvemos aqui no UFMG, temos algumas pastas aqui com exemplos, dicas de programação no R, e tem uma outra pasta também com 40 aulas sobre estatística experimental. Ele pega todas as aulas do curso de estatística experimental ofertados aí em nível de pós-graduação. Então, pessoal, é isso daí. Se inscreva no meu canal, dá uma olhadinha aí nesses vídeos, com certeza já tem muita coisa bacana aí que é útil para vocês, e sempre, sempre a gente está postando em muita coisa legal, ok? Então, beleza, até a próxima!